Mandelão dos fluxos Aí! Medley, rainha dos fluxos Falou? Aponta pra sua amiga que gosta de sofrer e fala pra ela Essa é pra você Deixa esse macho escroto Ele tá metendo louco Se ele tá pegando outra Cê faz bem pior Cê tá pro bom de todos Nós pega amigo próximo pra doer no coração Nós pega amigo próximo pra doer no coração Fala que doeu, eu tô fodendo, quero assim Fala que doeu, eu tô fodendo Fala aí, assim, ó Fala que doeu, eu tô fodendo, quero assim Fala que doeu, eu tô fodendo, quero assim Fudendo, 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 quero assim Fudendo, 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 quero assim Levanta, levanta a mão, levanta a mão, a mulher que tá melhor solteira Vem dele da rainha, tá bom? Vai ter mão dos cliques Deixa que eu chora, sinto muito, só tenho dó Solteira, tô bem melhor, solteira, tô bem melhor Vários bandidos bonitos pra quem fica com o sol Solteira, tô bem melhor, solteira, tô bem melhor Vários bandidos bonitos pra quem fica com o sol Solteira, tô bem melhor, solteira, tô bem melhor E de amor, eu não morro, solteira, evita a desgosta assim, ó Chorando por um, sentando pra outro Tentando, 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 tentando pra outro Tentando, 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 tentando pra outro Aê, segue nóis no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos frugos Tentando, 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 tent